Imagens guardam sensações e momentos. E se elas trouxessem muito mais do que você espera? Imagens aéreas, profissionais e com finalização em ultra qualidade. Com a Lagoa TV é tecnologia certa e preço justo. Um grave acidente de trânsito deixou quatro vítimas fatais no início da manhã deste sábado, 29 de setembro. O acidente do tipo colisão frontal envolvendo o veículo Gol com placas de Camacuã e uma carreta com placas de Rio Grande ocorreu no quilômetro 344 da BR-116, em Tapes, próximo ao Restaurante das Cucas, por volta das 5h30 da manhã. Os bombeiros frontários de Tapes e a Polícia Rodoviária Federal atenderam a ocorrência. O nome das vítimas ainda não foram divulgadas. Não houve bloqueio na rodovia. A perícia foi acionada para verificar as causas do acidente.